Bem-vindos ao canal do Dússia Marçal. Aqui é a Marçal falando com vocês, e nesse vídeo que eu trago pra vocês, eu trago mais Terraro 1.3. Bem no episódio anterior, eu cacei um Meteoro, e eu peguei muita Meteorite. E fiz este Martelo Machado Varinheiro, e fiz esta armadura de Meteorite Meteoro. Ah, eu fiz isso aqui também, para poder usar o Yo-Yo, e achei isso aqui também, que aumenta na velocidade, num baúzinho. Aumenta o quê? Aumenta 7, 14, 21% do dano. Caceta! Aumenta 21% do dano mágico. E eu fiz essa pistola que eu posso atirar infinitamente. Eu vou tirar até a minha armadura de árvore de Natal. E esse episódio eu vou matar por... Eu tô totalmente foguete, tá ligado? Eu vou tentar matar várias vezes a minha orcona. Eu não sei qual dia aí, que dia é esse no jogo, provavelmente devia a gente ter algum... Negócio que conta os dias, deve ter algum dia de você contar os dias, provavelmente esse já deve ser o quê? O dia 10? O ruim é acertar os inimigos com isso. O ruim é acertar os inimigos com isso. Para isso, essa pistola é muito boa. Tipo... Dá para você sobreviver... Até... Dá para tu usar essa pistola... Até tu chegar no hard mode, pelo menos. Eu não tenho certeza, mas acho que dá. Montar o Miyokosu e você... Tipo assim, para quem não conhece esse jogo, esse jogo tem que ser o Miyokosu, né? E o Miyokosu não... Apesar disso, tipo, parecer que... Sei lá... Eu, por exemplo, tenho uma ideia que parece que o Miyokosu deveria ser uma das coisas mais complicadas de você fazer. Mas porque... Ele... Tipo, é corrupção, destruição do mundo e tal. Mas não. Tem um monte de boss ainda para matar. Deixa eu ver que paro que eu tinha. Avisou comigo, né, cara? É isso aqui, né? Tem um aqui, ó... Que eu tinha deixado aberto. Para poder invocar... O chefe. Quando eu fosse... E é isso, galera. Vou conversar logo. Não vou ficar discutindo muito sobre esse assunto, não. Vamos trilogar essa trollha aqui. Ah, será que eu vou ter que descer, cara? Porque essa porra é burra, tá ligado? Olha só, cara, como eu estou discutindo essa trollha desse boss. Acho que ele pode procurar até três inimigos. Essa é uma pistola. Choco muito. Choco muito. Basta a chuva de dano que eu estou causando. Usando o... Tinha feito um negócio lá em cima pra não precisar... Tô meio que preso nessa porra desse buraco, né? Matei. Ah, agora matei, né? Matei. E matei usando a arma dele mesmo. Não usei nem pistola. Ah, cabacita. Um dinheiro em mim. Obrigado, eu queria pegar o dinheiro em mim. Vou destruir esse. Destruir esse. Destruir aquele e batalhar ele lá. Olha, eu peguei o troféu. Show de bola. Que isso? Star Power. Olha, não tinha esse aqui também não. Dropou dele também? Não sabia que isso aqui dropava dele não. Vou voltar pra casa rapidão pra poder fazer a picareta. Que aí a picareta eu posso fazer... Vou fazer Demonite Bar aqui. Aí com a picareta eu posso... Aqui, ó. Nightmare Pit X. A espelha é melhor e ela pode minerar... Hell Stone. E eu vou ter esses baús aqui pra poder dropar equipamentos que eu não quero. Que eu não quero agora, tá entendendo? Mandar isso aqui. Não, isso aqui eu vou carregar comigo. Caraca, o poder dessa arma, cara. Vai e torne. É ótimo pra você matar a criatura segmentada aqui. Porque você causa dano em todos os segmentos. Você atirar assim, ó. E ela causa vários danos. Infinitos. Minha pistola aqui é boa pra caramba também. Porque eu posso atirar infinitamente. Tipo, quando a mana acabar... Se a mana acabar, né? Porque como ele é um bicho segmentado, eu posso simplesmente... Ficar pegando o drop de mana que ele dropa, né? Mas se por um acaso acabar, eu posso usar minha pistola. Laser. Parada que eu acho que essa pistola laser tinha que ter uma contraparte... Uma contraparte do... Tipo, uma versão mais forte. Eu não sei se tem. Tipo, uma parada dos marcianos tem. Mas... Eu acho que ela deveria de ter. Eu sei que é arma que atira estrela, tá entendendo? Só que eu não sei se essa arma que atira estrela pode ser considerada uma versão melhor dela. Porque eu preciso, se eu não me engano, dar as partes legais de uma mini Shark. Eu acho. Não tenho certeza disso. Ahn... Podia ter uma shotgun, cara. Imagina só uma shotgun de raio laser. Caraca, ia ser muito maneiro que tivesse essas paradas de raio laser. Um shotgun de raio laser. Uma bazooka de raio laser. Bem que a base de raio laser é a arma de estrela, né? Que atira estrela. Ih, gente. Eu desci logo no buraco com nada pra descer. Não tinha nada. Não tinha nada. Não tinha nada. Tá vendo que eu não tenho knockback nenhum. É boi. O cara foi infinito. Não olha aí. Agora eu posso minerar isso aqui. Caraca, atacando meteorito pra caramba, hein? Terceiro já, cara. Tem uns dois dias, cara. Ou três dias. de sódio no jogo. Trânsito de 3 meteorites, ó. Claro que quando ele descer direitinho no buraquinho ele vai vir rete em mim. Matei. Onde está o outro? Está ali embaixo. Eu vou vindo de cima para baixo que é só preciso fazer um buraquinho de 2. Se eu tiver que vir de frente eu tenho que fazer um buraquinho de 3. Uma parada que eu fui no caminho mais longo, tá ligado? Vamos lá! O outro está ali. Tem até essa estátua aqui que eu vou pegar. Acho que aqui é o lugar mais perto. Se eu ficaria, eu tô suficiente pra matar esses bichos enquanto eu tô ficaretando isso aqui. Tá melhorando o jogo, o jogo tá melhorando, então eu não preciso ficar mais forte já. Tem coisas que tem que fazer, né? Caraca, essa ebonstone mesmo é dura, hein? secundário de ônibus. Estranho de ônibus. Coração do Suren. O Boa vai aparecer assim que eu destruí isso aqui. Mas tudo bem. Por favor, boba-deira. Coração do Hebreus. Coração do Hebreus. Dez. 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 Um foi o primeiro dos teus. Mas tô pegando tanto... Negatinho de vida... Olha só cara, tô matando, muito rápido. Matei! Caraca, eu matei muito rápido esse. Porque eu peguei ele num slow cara, eu consegui paralisar o bicho. Tem um monte de dinheiro ali que eu queria pegar. E eu vou pegar. Deixa eu ver... Tem mais pra lá, tem uma aqui... Antes disso, deixa eu olhar o que tem pra cá. Ah, é um pouquinho distante ainda. Ah, é um pouquinho distante ainda. Ah, é um pouquinho distante. Ah, é um pouquinho distante. Ah, é um pouquinho distante. Gente, tem uma bola aqui embaixo. Deixa eu fazer um pocket de ar pra mim aqui embaixo, rapidão. Será que dá tempo? Acho que dá. Vou destruir essa daqui. Já que eu tô aqui, né? Vim por aqui, ó. Aqui quase não tem pedra. Aqui tem uns buraquinhos, tá ligado? Tem madeira? Não, não tem madeira. Então não dá pra fazer torre. Aqui logo uma. Gente, esse aqui é um buracão mesmo, hein? Não pode entrar aqui. Cadê um Martel? Tem um ali ó, já tá até aberto, o lixo é aberto. Vamos ver logo isso? Ah, é tão satisfatório. Ah, é tão satisfatório. Morreu. Matei de novo. Tá lá no outro buraco, eu vou pegar do lado de cá. Um, dois, três, já tá até aberto lá. Parece que eu tinha que ter trago bomba não, porque tipo assim, isso aqui é bom pra minerar, beleza. Consigo minerar? Consigo. Tipo, é muito lerdo. Ah, deixa eu ver se essa... Se essa vale-tona que eu peguei aqui é melhor. Gente, deficiência de mana, deficiência de knockback, 5... Gente, é bem melhor. Mythical. Tem 5% a mais de dano de chance de crítico. Eu não vi chegando não, fui no feeling, hein. Meu Kung Fu tá bom. Ainda bem que eu tenho essa bolinha aqui pra iluminar. Crash Band of Star Power. Ah! Essa bandana de Star Power... É coisa do... Do drop das bolinhas. Caraca, olha só onde deu esponho, bicho. Olha só. Vamos lá, vamos lá. Será que eu consigo chegar lá embaixo antes de... Quer acabar o meu arco? Achei sim, hein. Mais uma Shadow War. Aí, tem essa aqui, ó. Tem esse buracinho também, né? Olha, teu tá molatinho ali embaixo, ó. Ui! Vamos quebrar aqui, matar mais um. Partiu. 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 Sobrou só umas minhoquinhas fininhas Menos uma Agora vou ter que fazer a droga do buraquinho para poder pegar as paradas, porque eu matei o bicho todo dentro da terra Em vez de eu matar o bicho fora da terra, vai ter o bicho dentro da terra Vou fazer outro aqui agora Tem um lá embaixo Acho que deve tempo de eu matar mais um, acho que dá hein Deve tempo de eu matar mais um, acho que no final do episódio Só mais um Maravilha que acabou até mexendo com a madeira Ui, ZK cair Um É essa daqui ó Sobrando a pedra Minerando infinitamente Acho que é bom o stone block Na velocidade da luz Ui, que sono, deixa eu dar uma dormida amanhã eu volto aqui com vocês e... Tá me dando um som do minerar isso aqui Bosta que eu esqueci de pegar a parada Então acho que se eu tivesse voltado a essa altura Se eu tivesse voltado Se eu tivesse pego... Se eu tivesse voltado e pego... Se eu tivesse voltado e pego... Se eu tivesse voltado Pego as bombas Eu já teria acabado com isso E como eu fui tudo pra um lado E não achei a dungeon Tá pensando nisso também Tá pensando nisso também no episódio anterior Como eu fui tudo pra um lado e não achei a dungeon Ó, mais uma vez em um, dois, três e Uma vez em um, dois, três e Um, dois, três e Um, dois, três e Um, dois, três e Provavelmente a Dungeon tá pro outro lado, porque eu já achei a... Como é que fala? A Jungle. Já achei a Jungle já. Fazer armadura de todos os equipamentos e deixar guardado. Eu vou ver qual é a melhor Star Power e vou ver o que eu posso fazer com essa parada aqui. A melhor que eu tenho é essa aqui. Não sei porque ela tá coitada. Não tá pra casa agora? Eu poderia fazer armadura, né? Aquela armadura lá de vilha, alguma coisa. Só que eu particularmente acho que essa daqui de Meteor é bem melhor. Enfim, galera. O episódio foi esse. Eu matando vários... Vários Olhos... É... Peter of the Road. Eu acho que eu não consegui nenhum capacete. Chapeuzinho. Uma pena. Não consegui nenhum chapeuzinho dele. Agradeço de ter matado tantos. Eu consegui só do primeiro, né? Do primeiro troféu. Do primeiro troféu, né? Ahn... Scale. Tem quase 200 scales. Tem o... Tipo... Isso tudo aqui de Demoneteori. Essas paradas aqui extra que eu tenho eu vou vender. Não poder ficar aguardando isso aqui não. Tô ocupando espaço. Enfim, galera. Muito obrigado por você ficar assistindo. Se você gostou, deixa de dar um joinha. E se você não está inscrito no canal. Se inscreve para mais episódios de Terraria 1.3. Aqui comigo no Minas Marcial. Metendo terror no boss. E matando ele. De sacanagem. De bobeira. Com facilidade. Mandando Moonwalker. 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 Enfim, galera. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.